Imagens feitas por clientes mostram o Vapt Vult do Buriti Shopping alagado. O forro de uma das salas cedeu. A agência estava lotada e o atendimento foi suspenso. O centro de Goiânia também sofreu com a chuva. A ponte da avenida Anhanguera ficou completamente alagada. Os ônibus tiveram que reduzir a velocidade. O terminal da Praça da Bíblia, no setor leste universitário, ficou tomado pela água. Ficou um riacho aqui, ó. No meio da enxurrada, uma mulher aproveitou a água da chuva para lavar o fogão. A chuva trouxe transtornos também para os moradores do Jardim Pompeia. Ruas e casas ficaram alagadas. Em Aparecida, a água invadiu as salas de aula da Escola Municipal Veracruz II. O pátio da escola também ficou inundado. Choveu forte também na região de Inhumas. Na Geoa 416, que liga a cidade a Damolândia, os motoristas foram surpreendidos. A água de um córrego acabou passando por cima da rodovia. Obrigado. Obrigado.